Transcrição e Legendas Pedro Negri Acelera, intenso, intenso Boa, vamos Isso, uma, rápido Isso, fora Acelera, isso Devolve aqui Passada Aí, vem Segue Boa Beleza, vai Boa, parou Vamos Isso, rápido, voltou Trava lá Boa Voltou Boa Beleza Boa 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 Edilson, Serrato, Lourenço, Valdívia, Mateus Boa 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 Vamos! Vamos! Boa, Gabriel! Não, não, não! O Rafa estava lá! Boa! Isso! Isso, cara! É isso! Let's go! Cuidado, cuidado! Três minutos! Sobe aí!